Ó, tá tudo, tá? Ela ainda não é óbvio, que louco! Que coisa mais linda! Ela é muito linda, né? Essa música você já conhece, pra lembrar, ela tem toda essa... Eu consigo me ver no Caribe, sabe? Tomando uma água de coco... Coisa árabe, né? Ai, juntou um gosto! É muito! E legal, tipo assim, não sei, né? É engraçado, porque depois que ela entrou, né? Do Líbano... Colocaram mais. Começou a ter... Não tinha tantos esses elementos, isso que é legal. É, mas acho que isso é o legal, né? E até a proposta, né? É lógico, isso vai ensinando. Eu acho que isso é até pra equipe, né? Isso deve ser muito divertido. Muito, porque eles têm que aprender, né? Que existe todo... Tem que ter todo um respeito também, né? Sim. Porque se você vai fazer uma... Uma... Um arranjo. Um arranjo, que é específico de uma cultura, né? Você sempre vai estar... Tem que ter pesquisa, tem que estudar, tem que ver o que dá pra colocar, né? E que eu acho legal que tá tudo dentro da proposta deles, do grupo, da essência, né? Sim. É muito legal. Esse doido... Lindo, né? Olha lá, já veio, ó... Mudou totalmente. Já mudou. Eu gosto, hein? Eu dancei lambada quando tava na escola. Ah, é? Adorava. Ah, eu acho lambada... Ah, não é? Eu amo. Amo lambada. Acho muito bonito. Não sei se eu sei dançar, não. Eu amo ver. Ah, eu também não sei se eu sei dançar, não. Eu amo ver. Mas... Fora. Ah, eu adorava. Eu era apaixonado por aquele filme Lambada Dança Proibida. Acho que era esse o nome do filme. Aham. Nossa, eu amava aquele filme. Ah, eu gosto. Eu acho que uma dança tão bonita, assim... Né? Uma coisa... Ah, é lindo. É... Isso. Só aqui, ó... Ah, eu adoro. Vou fazer qualquer tipo. Bora. Parece. Lindo de ver. Toca a saia. Toca a saia. Eu sei. Eu gosto de falar. Muito bom. Aí ela já muda, né? É. Sensacional. A luz todo escuro. A condição. Que é a coisa da... É, né? Do mistério, né? Sim. Eles têm alegria, mas eles têm muito mistério, né? Pior, né? Os árabes, assim... Aquelas danças, né? As mulheres. Sim. É maquiagem perfeita. Colocando uma coisa robótica. Uhum. Olha o contracanto dela. Olha! Legal, né? Legal, né? Esse dueto é legal demais, né? Lindo, né? Acho incrível. Causa um efeito, né? Uhum. Uma delícia. O Alex, que entrou... Ele tinha entrado recentemente, então ele não tinha quase nenhuma coreografia, assim, né? Que é o da Espanha. Eles vão se trocar rapidão. Tem de tudo, filho. É mesmo? É. Olha lá. Agora os meninos vão tudo tirar a roupa. Uhum. Uhum. Eles vão fazer a troca rapidinho pra entrar. Segunda parte. Legal que eles conseguiram colocar o making off, né? Tipo... A parte por trás, né? Ah, essa é a parte mais legal, né? Olá, galera. Olá. Oh, Jesus. Apaga a luz. Criança. Vocês têm que entender que a gente é idoso. Ele tá exausto. Criança. Aham. Criança. 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 Um bando doido. Ainda faz uma escada dessa. Ok. Vamos, vamos, vamos. Nós precisamos as meninas. O sotaque dele. Era bem carregadinho. Deixa eu fazer uma pausa aqui pra começar outro vídeo. Que é essa música que você gosta, Criança. Eu gosto. Uhum. É zumba-zumba, será? Não. Não? Não. Vai ter também. Vai ter. Ah, eu gosto muito, né? Uhum. Que linda essa melodia. É maravilhosa. Amo! Olha! Verdade! Cadê isso aqui, ó? Eu amo. É lindo. Ai, que vontade de ir lá. Eu tô arrepiando também. Olha! É essa que você vai fazendo expressão. É, exato. Eu já tô imaginando vendo essa galera lá em Brasília dançando, cantando essa música. Que coisa mais linda. Essa música, ela me arrepi... Eu não... A melodia... No começo eu não consegui nem lembrar. Uhum. Eu sou a senhora que eu fiz isso pra vocês. Mas, você viu o que que ficou registrado, né? No meu subconsciente. Uhum. Esse trecho. O movimento e o trecho, né? É. Que você fala da coreografia. Gente, eu amo. Amo, amo. Eu acho... Essa música é linda. Linda, linda, linda. Muito bem. Uhum. É? Ó. Tem muita marcação, né? É. Gostosa. Uhum. Esse dueto, gente. Que lindo. Que lindo, Raul. A costura, né? As... Ai, gente. Eu amo essa música, assim. Ai, também amo. Inexplicável. Quem que compõe? Nossa, são... Vários. Várias pessoas, né? Uhum. Tem música que eles participam das composições também. Ó, parece que vai acabar. É. Eu nunca tinha... Eu não sei se isso tem na música original, mas eu acho muito bonito esse arranjo que eles... Eu acho que até tem. Do menino. Do menino. Oh, 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 oh. Acho muito bonito. Ah... Me lembra de fazer essa música? Uhum. Pra gravar fazer aquela música. Pode até começar. Sim. Sim. Né? Porque daí a gente faz com o tempo, né? Uhum. Pra deixar bem... Bem, bem bonita. Né? Ah, essa música é linda. É linda. Ah, isso aí eu posso fazer, gente. É linda. Olha, eu escuto a respiração dela. É. Você escuta aí? Eu acho que eles também deixaram um pouco da respiração pra, tipo, não ter tanta diferença. Acho que na hora que gravaram no estúdio. Eu acho que foi dublado. É. Pode ser que algumas músicas... Eles regravaram. E pode ser que tenha... É. E foi o que eu falei. Pode ser que tem momentos que eles cantam ao vivo e eles reaproveitaram. Às vezes eles pegam, tipo, ah, esse áudio ficou legal, só vai lá e dá uma tratada, né? Uhum. Do ao vivo mesmo. Mas... Ela é a que mais escuta a respiração. E a que mais tem condicionamento pra bagaçar no ao vivo. É, porque ela canta. É. É. Experiência. Talvez eles usam, né? Isso. Pode facilitar, né? Alguma coisa. Tá vendo? Ela tem a sensação de que tá logo... Aí, esse... Porque é todo mundo usando o canal. A gente já sente que tá dentro de uma métrica muito igual. Sim. Ela que fez esse áudio. Então, tipo, não aconteceu, né? Eu gosto desse círculo, ó. Eu amo esse círculo. Diferente, né? Porque você tá ficando de costas pro público, mas tem a galera que tá de frente também, né? De frente, não, né? Isso não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver, né? E aí eles vão... Eles mudam muito, né? Uhum. Misericórdia. Olha que palma sincronizada, Raul. Você falou do movimento, né? Uhum. Não, essa parte aí... Do nada, né? É. A gente não tem esse alongamento. Não tem. Não tem. E assim... E acho muito legal da Anne, porque tipo assim, as vezes os arranjos dela são sempre muito puxados no agudo, né? Sempre. E tem sempre a galera que fala, ah, né? Estúdio, não sei o quê. Daí ela vai, pega o celular dela e faz o arranjo. Faz ao vivo. Não, ela faz, né? Ela dá muito conta. É. É. Tchau.